Mais 85 casos de coronavírus foram registrados no Paraná, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira, dia 28. Agora o estado já soma 1.271 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. O novo boletim registrou também mais dois óbitos decorrentes da doença nas últimas 24 horas. Uma mulher de 74 anos que residia em Guaíra, no oeste do estado, e um homem de 81 anos que morava em Curitiba. E para conter o avanço da doença aqui no Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. sancionou nesta terça-feira uma lei que torna obrigatório o uso de máscaras enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. As máscaras devem ser utilizadas sempre que o cidadão sair de casa. E quem for pego descumprindo a legislação, deverá pagar uma multa que varia de 106 a 533 reais. A lei obriga que as empresas também forneçam máscaras gratuitamente aos seus funcionários. E o retorno às aulas na rede municipal de Curitiba foi suspenso para pelo menos o início de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca. A data exata do retorno das aulas vai depender do avanço da doença aqui na cidade. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Beatriz Pozobon.